Alguma coisa? Ok. Alguém. Ele é cerca de dois metros de altura, com os braços. Lâmpico. Ele é muito lâmpico. Um real bife cake? Uh-huh. Um stallion? Sim. Um tigre? Oh, irmão. Uma coisa? Tá bom. Alguém. Ele tem meio metro de altura, usa salto alto. É lindo. Ele é o maior gatão. É sarado? Uh-huh. Charmoso? Claro. Tigrão? Ai, como? Nešto? Ok. Neto. Visoko, oko pola metra, nosi visoke pete. Zgodjušan. Jako je zgodan. Dobro oblikovan? Uh-huh. Pastuh? Da. Tigar? Oh, braço. Como que é algo? Tu ganas. Alguém. Mite como 60 centímetros, usa tacones. É apuesto? É muito apuesto. Um autêntico cachalho? Uh-huh. Um cimental? Sim. Um tigre? Não pode ser. Um cimentalho? Alguém. Ah, c'est bon, ça yé. Et-was? Ok. Jemand. Ungefähr einen halben Meter groß trägt hohe Absätze. Gut aussehend? Er ist wahnsinnig gut aussehend. Ein Muskelpaket? Uh-huh. I'm Hengst. Yeah. Tigar. Und was für Reiner. O que é bom? Bom bom... Quem é bom? Um 60 centímetros de grande hero. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Muito bom. Táiga? Ah, secau. Um... Então, um... 60 cm de uma cor coragem, um topo de uma coragem. Seus que você não é? O que é isso?